O Flamengo terá de pagar pensão para as famílias das vítimas do incêndio no CT do Ninho do Urubu em fevereiro. Pela primeira vez na vida, Cristiano não vibrou com os títulos recentes do Flamengo. Tiveram a oportunidade de homenagear essas crianças com esses dois títulos. Eles não fizeram a menção de homenagem aos nossos filhos. Ele é pai de Cristian Ismério, goleiro de 15 anos da categoria de base. Um dos dez garotos que morreram no incêndio no alojamento do centro de treinamento do Flamengo em fevereiro. O clube fez acordo com apenas três das dez famílias das vítimas. Agora, uma decisão da Justiça obriga o Flamengo a pagar R$ 10 mil por mês para os pais desses meninos e mais três atletas feridos até que o caso seja resolvido. O Flamengo disse que ainda não foi oficialmente notificado da decisão da Justiça e também não se manifestou se vai recorrer. Desde a tragédia, o clube rubro-negro paga R$ 5 mil por mês para as famílias dos meninos que não fizeram acordo, mas nunca aceitou arcar com os valores de idenização propostos pelo Ministério Público. Para a defensora pública, um eventual recurso vai prolongar o sofrimento das famílias. Para a gente fica uma sensação de que não existe disposição do clube para sentar com essas famílias e tentar chegar a um acordo que finalize para elas essa história. Não falta dinheiro para o Flamengo. O Flamengo é muito grande porque eles estão fazendo com a gente familiares. E aí Obrigado.